Olá pessoal, tá certo? Agora, nesta parte de nossa aula nós vamos fazer um breve estudo sobre análise dimensional, certo? Então nós vamos começar com análise dimensional. Então a análise dimensional serve para várias coisas, serve para a gente ver as unidades das grandezas, serve para a gente ver a homogeneidade de equações para conferir se estas equações estão corretas. É uma forma de verificar se a equação está correta e algumas outras coisas. Então como é que a gente faz essa análise dimensional? Nós vamos fazer uma análise dimensional de três grandezas que nós vamos utilizar aqui. As grandezas que nós vamos utilizar aqui, elas são, três grandezas fundamentais, são o comprimento, tá certo? Nós vamos usar o comprimento, a massa e o tempo. Essas três grandezas, elas são grandezas fundamentais. Então eu posso determinar qualquer grandeza que nós vamos estudar aqui nesse curso de Física 1, curso de Mecânica, através dessas três grandezas, tá certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Velocidade. Velocidade é a distância pelo tempo, do jeito que a gente aprende lá no segundo grau, certo? Então a distância é um comprimento e tem o tempo, que é o tempo mesmo. Então eu estou definindo velocidade como sendo o comprimento dividido pelo tempo. Vocês estão vendo? Então, V é uma grandeza derivada dessas grandezas que eu chamo de grandezas fundamentais. Beleza? E eu posso fazer a análise dimensional da velocidade. Nós sabemos, então, para isso nós vamos dizer que a dimensão do comprimento é o L, vou chamar de L. A dimensão da massa, eu vou chamar de M. E a dimensão do tempo, eu vou chamar de T. Certo? Quais são as unidades dessas quantidades? Aqui pode ser metro, quilômetro, decímetro, centímetro. Aqui pode ser quilograma, miligrama, centigrama. Aqui pode ser segundo, milissegundo, microsegundo. Agora, no SI, no Sistema Internacional de Unidades, o comprimento é dado em metro, a massa em quilograma e o tempo em segundos. Tá certo? Então, vamos analisar dimensionalmente a velocidade. Beleza? Então, eu vou escrever assim, a dimensão de velocidade que eu vou representar por estes colchetes é igual à dimensão do comprimento pela dimensão do tempo. Então, representando a dimensão da velocidade, vai ser a dimensão D, que é o comprimento, vai ser o L. E a dimensão do tempo, vai ser o T. Então, quer dizer que eu posso escrever a unidade de velocidade como sendo dimensão de comprimento por dimensão de tempo. Se for no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida aqui da velocidade vai ser o metro, que é a dimensão de comprimento no SI, dividido pelo segundo, que é a dimensão de tempo no SI. Então, no SI a velocidade é dada por metro por segundo. Tá certo? Então, vocês estão observando que eu determinei aqui a velocidade através de duas grandezas que são o quê? Grandezas fundamentais. Beleza? Para um outro exemplo, nós vamos pegar a aceleração. Tá certo? Vamos pegar aqui, então, a aceleração. Vou chamar de A. Beleza? Então, quem é a aceleração? Quem é a aceleração? É a variação da velocidade pelo tempo. Beleza? Então, vamos escrever a dimensão aqui da aceleração. É a dimensão de velocidade dividida pela dimensão de tempo. Então, qual é a dimensão de aceleração? É a dimensão de velocidade que eu já calculei aqui em cima, tá vendo? L sobre T. L sobre T, dividido pela dimensão de tempo, que é o T. Então, a dimensão de aceleração vai ser L sobre T ao quadrado. Vocês estão vendo? Então, quer dizer que, se eu quiser colocar a unidade de aceleração aqui no SI, eu vou expressar através de duas grandezas, da dimensão de duas grandezas fundamentais. São o comprimento e o tempo. Aí, a dimensão vai ser de comprimento por tempo ao quadrado. Então, no SI seria metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Se você observar, novamente, eu estou determinando uma grandeza que não é fundamental através de grandezas fundamentais. Então, o A é uma grandeza derivada das fundamentais. Beleza? Vamos colocar mais uma. Força. Então, vamos colocar força. Representa pela letra F. Força é massa vezes aceleração. Então, quem é a dimensão de força? É a dimensão de massa vezes a dimensão de aceleração. Então, a dimensão de força vai ser igual. A dimensão de massa, tá vendo? Massa é uma grandeza fundamental. Então, vai ser M vezes a dimensão de aceleração, que é uma grandeza derivada das fundamentais, que é o comprimento e o tempo. Então, fica L, T quadrado. Então, qual é a unidade de força no SI? A unidade de força no SI é dada pela dimensão de massa vezes comprimento sobre tempo ao quadrado. Então, no SI, eu posso escrever que a unidade de força, se for no SI, vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente chama de newton. Beleza? Então, nesse caso, um quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é igual a um newton. Tá certo? Bem, uma outra coisa que a gente pode utilizar, pode utilizar com análise dimensional, é ver a homogeneidade de equações. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Então, eu vou tentar explicar através de um exemplo bem simples. Tá certo? Então, vamos aqui para a homogeneidade das equações. De equações. Oi. Qual a parte do livro que fala sobre isso? O que me sobrou? Eu vou falar agora. Eu não entendi. Pergunta novamente. Qual a parte do livro que fala sobre essa parte que está explicando? Isso que eu estou explicando? Não, não tem no livro. Não tem no livro, viu? Isso não tem no livro. Oi? Vai disponibilizar? Eu não entendi o que você falou. Você vai disponibilizar, então? Vou, é claro. Não é que só vou falar agora. Ah, se eu vou disponibilizar a aula, sim? Sim. Bem, então, eu vou disponibilizar em breve. Então, vamos lá. Então, eu quero agora discutir a questão da homogeneidade das equações. Certo? Vamos lá. Verificar a homogeneidade é para ver, observar se, por exemplo, as parcelas de uma equação têm a mesma dimensão. Eu vou dar um exemplo para você entender. Seja um movimento com aceleração constante, diferente de zero. Então, a equação é dada assim. É S igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de AT². S é uma posição final de uma partícula. S0 é a posição inicial desta partícula. V0 é a velocidade inicial da partícula. Está certo? O T é o tempo e o A é a aceleração da partícula, que é constante. Está certo? Então, para que esta equação esteja certa, todas as parcelas têm que ter a mesma dimensão. Se não tiver a mesma dimensão, a equação não está certa. Então, dizer que todas têm a mesma dimensão é dizer que a equação é homogênea. Beleza? Então, vamos tirar a dimensão de cada parcela. Dimensão de S é igual a dimensão de S0 mais a dimensão de V0T mais a dimensão de 1 meio de AT². 1 meio é uma constante. Está certo? Eu vou reescrever, então, esta equação aqui. Então, fica a dimensão de S igual a dimensão de S0 mais a dimensão de V0, dimensão de T, mais a dimensão de A e a dimensão de T². O meio não tem dimensão. É uma constante. Na verdade, não é constante. O meio é uma constante, né? A dimensão de S não tem dimensão nenhuma. A dimensão de S vai ser o L, que é comprimento. Beleza? Dimensão de comprimento. Vamos lá. A dimensão S é o comprimento representado por L. S0, a mesma coisa, né? É uma posição inicial. Então, a dimensão de comprimento é L também. A dimensão de V, eu já fiz anteriormente, né? A dimensão de V vai ser L sobre T. A dimensão de T é o próprio T. A dimensão de A, eu já fiz também, é L sobre T². E a dimensão de T é T, só que está T², então aqui é T². Então, eu cancelo isso com isso, isso com isso. E eu observo, no final, que o L é igual a L mais L mais L. Você está vendo? Então, as três parcelas, elas têm dimensão de L. É a dimensão de comprimento. Então, a gente pode dizer, com isso, que a equação é homogênea. Está certo? Se a equação é homogênea, isso é o indício de que essa equação esteja correta. Está certo, gente? É isso aí. Bem, eu vou disponibilizar a aula para vocês. Eu quero que vocês assistam esta aula. E se tiverem dúvidas, vocês me procurem. Ou vocês procurem. Vocês entrem em contato comigo através da plataforma. Está certo? Falou, pessoal. É isso aí.